O Ministério da Educação prorrogou até 24 de agosto o prazo para os candidatos confirmarem as informações do ProUni. Quem tem os detalhes sobre esse assunto e conversa com a gente é o repórter Glauco de Queiroz. Olá Glauco, bom dia, tudo bom? Olá Roberto, bom dia pra você, bom dia a todos. Tudo bem, né, exatamente, é isso mesmo, né. Então, a partir de agora os estudantes têm até o dia 24 de agosto, né, para apresentarem os documentos que comprovem os dados informados na inscrição do ProUni. Essa apresentação pode ser de forma virtual ou presencial, né, dependendo da instituição de ensino superior escolhida pelo estudante. Também mudou a data de divulgação do resultado da segunda chamada, né, será agora em 29 de agosto. No mesmo dia começa o período de apresentação dos documentos, né, dos documentos que comprovam as informações prestadas na inscrição. Esse período vai até o dia 8 de setembro, né, lembrando que o resultado da primeira chamada do ProUni está disponível no site acessounico.mec.gov.br. O programa Universidade para Todos, ele oferece bolsas integrais e parciais em instituições privadas de ensino superior, né. Nesta edição, a segunda do ano, são oferecidas 190 mil bolsas. Roberto, eu volto com você. Tá ótimo Glauco, muito obrigado aí pelas informações, ótimo dia.